Festa! Vou te atormentar por toda a eternidade. Dê o seu pior, Shang Tsung. Eis uma prévia do que está por vir. Fight! Festa! Solta! Sua a outra! Sua a outra! Get over here! Finish him! Tentando com a sua má! No octubre! Tentando com a sua má! Y4j1x3. Tentando com a sua. E aí! Tentando com a sua. FATALITY! Shang Tsung, Vins! A sua alma será minha. O que é isso? O que é isso?